No próximo dia 10 de setembro, o futuro das duas locomotivas ameaçadas de deixar Londrina vai ser discutido numa reunião com técnicos do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje o assunto foi discutido com os vereadores. A mobilização que vem tomando a cidade chegou à Câmara. Diante do risco da perda de duas locomotivas históricas, uma união de forças tenta reverter a decisão do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Uma operação chegou a ser montada para levar a manobreira Lamuse 101, no PAN desde 1998, para a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. O transporte para Curitiba acabou adiado na última hora. Além disso, há ameaça de retirar da cidade a balde em 840, recuperada e em exposição no Museu Histórico. Pelo convênio com a extinta Rede Ferroviária Federal, a locomotiva deveria ser preservada. No entendimento do IFAM Paraná, é preciso que seja um patrimônio rodante. Para o IFAM, a melhor forma de preservar é fazer rodar, usar as locomotivas no circuito turístico. Para nós, essa não é a única forma, porque ela já estando exposta aqui na cidade, ela já cumpre esse importante papel. Elas falam de nós, de quem nós somos, do que os nossos antepassados viveram aqui. É por isso que elas são tão importantes. Essa reunião é resultado de uma outra reunião, realizada na última segunda-feira em Curitiba, com representantes do IFAM e da ABPF. Depois de uma longa discussão, o município ganha o prazo até o dia 30 de setembro. Antes disso, no dia 10, técnicos do Instituto vêm à Londrina para debater melhor esse assunto. Aqui na universidade, que é um órgão público, que não cobra nada, são centenas e milhares de instituições, principalmente escola que visita anualmente, lá em Curitiba, lá já é uma OSCIP e que ela cobra, lá tem também interesse financeiro para você usar esses equipamentos. Então, a sociedade, nesse período, até o dia 30 de setembro, tem que se mobilizar. A novidade foi a chegada de um ofício do IFAM ao prefeito nessa quinta-feira. É um ofício no qual o IFAM Paraná reitera que o município cuide da manobreira e reitera, então, a data da reunião, que está agendada para o dia 10 de setembro, no qual a área técnica vai discutir junto com eles essa questão do nosso patrimônio ferroviário. Entre as propostas apresentadas, a realização de uma audiência pública e até uma vaquinha para levar a manobreira para o museu. Se o prefeito autorizar, precisa autorização do prefeito, para que a guarda fique lá no museu, através da sociedade de amigos do museu, posso fazer uma vaquinha, uma coisa pequena, para que se contrate um guincho para levar a manobreira lá para o pátio do museu, num local coberto e seguro. É uma opção bastante válida para que isso permaneça aqui. Nós da Sanca, uma entidade privada, sem fins lucrativos, ela tem por objetivo manter, expandir, conservar o acervo da nossa história de Londrina. O consenso é que tanto a manobreira quanto a Baldwin não podem sair de Londrina. Café e ferrovia estão profundamente ligados à nossa identidade. Não importa onde ela rodou, não importa o estado em que ela está no momento, o que importa é que a população atribui significado a essas peças. Bom, as lideranças já estão mobilizadas, porque Londrina recebe muita crítica de que não preserva a sua história. Eu acho que já está mostrando que não é bem assim. É verdade. Tem mais liderança do que outra coisa agora. Se pegar todas essas lideranças, não cabe dentro da locomotiva. Ai, minha gente, só depois que apareceu essa associação, querendo levar a nossa memória embora da cidade, que o pessoal começou a se coçar. Mas quando os vândalos estavam lá destruindo o nosso patrimônio histórico, quando os vândalos estavam lá deixando suas assinaturas inúteis na locomotiva, ninguém apareceu, nem guarda, nem polícia, nem ninguém. Agora, muita gente aparecendo, muita gente dizendo que vai resolver o problema agora. Vocês viram o nível que está Londrina? Fazer uma vaquinha? Espera aí, eu vou perguntar para a Patrícia. Patrícia, eles vão fazer uma vaquinha para remover a... É, porque eles falam que não tem orçamento, né? Você disse a matéria, você deve ter ouvido uma parte da entrevista que eu não ouvi. Eles vão fazer vaquinha? Sim. Eu posso colaborar com essa vaquinha, tá bom? Não pede muito, não, hein? Não pede muito, não, porque a coisa está a pé. O país está em crise, né? Prefeitura de Londrina, o orçamento aí de um bilhão e meio só, não está com dinheiro para ficar levando locomotiva para lá e para cá. Mas tirando as brincadeiras, essas coisas que a gente escuta, como Londrina está pobre, né, gente? Pobre de memória, pobre de resgatar sua história, pobre de preservar o seu patrimônio, não é? E, de repente, aparecem vários oportunistas de plantão dizendo que vão resolver o problema. Vamos ver, não é? Porque a imprensa já denunciou a balbúrdia que estava a situação. Mostrou que o patrimônio de Londrina estava sendo alvo de vandalismo, estava sendo destruído. Então, que se coloque esse patrimônio, agora que chacoalharam a cidade, né? Teve que vir alguém de fora, mais uma vez, para chacoalhar a cidade. Aliás, muita gente de fora tem o costume de provocar Londrina. Tem placas aqui em Londrina, tem outdoors aqui em Londrina, dizendo que é melhor a cidade do Paraná e Maringá. Vocês viram isso? Tem outdoors em Londrina, dizendo que é a cidade mais bem planejada do estado, chama-se Maringá. Durmam com esse barulho.